Música Meu maior prazer Estar em tua presença Emprostado aos teus pés Te adorar Jesus, Senhor da minha vida Eu ouço tua voz Eu sinto teu poder aqui Quero mais de ti, Senhor Do teu poder e tua opção Eu erro as minhas mãos e quando Derrama a tua glória Derrama a tua gelina, Senhor Imunda o meu ser Nos rios desse amor Derrama a tua glória Derrama a tua gelina, Senhor Derrama a tua glória, Senhor da minha vida Música Meu maior prazer Meu maior prazer estar contigo Estar em tua presença Emprostado aos teus pés Emprostado aos teus pés Te adorar, te adorar Te adorar Jesus, Senhor da minha vida Eu ouço Eu ouço tua voz Eu sinto teu poder aqui Quero mais de ti, Senhor Do teu poder e tua opção Eu erro as minhas mãos e tu amor Euобр cựاف Eu dou a tua glória Eu ouço tua vida Eu ouço tua glória, Senhor Eu amo a Tua cheia e nasce o amor, muda o meu ser, os dias deste amor, eu amo a Tua glória, eu amo a Tua cheia e nasce o amor, muda o meu ser, os dias deste amor, eu amo a Tua cheia e nasce o amor, eu amo a Tua cheia e nasce o amor, eu amo a Tua cheia e nasce o amor, muda o meu ser, os dias deste amor, eu amo a Tua cheia e nasce o amor, Deus abençoe, Deus abençoe, pela 38ª vez e eu nunca esqueço de contar. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui, foi um ano bom, 2015, o que o pessoal pode esperar de 2016, que mensagem vocês podem deixar? Olha, o que as pessoas sempre perguntam para a gente, né? Como que a nossa vida dá certo? É aqui, é ali, a nossa vida dá certo no centro da vontade de Deus. Amém. Porque se a gente tem a presença, todas as outras coisas são acrescentadas na nossa vida, então, tenham 2016 no centro da vontade de Deus, façam dele a sua prioridade, que tudo vai dar certo, vai ser um ano inesquecível, amém? Que Deus abençoe a vocês, Deus abençoe, Deus abençoe. Contem conosco, e deixa eu mostrar um pouquinho também para vocês conhecerem, olha, a caçulinha da Rede Boas Novas, de central de produção, é em São Paulo, no estado de São Paulo, em São José dos Campos, e eles estão há pouco mais, acho que de um ano, vamos ver a retrospectiva do que aconteceu no ano de 2015, na Boas Novas, em São José dos Campos. A TV Boas Novas em São José dos Campos continua transmitindo o amor de Jesus no Vale do Paraíba e região. A TV Boas Novas Com obras sociais, a população carente que precisa não só de suprimentos básicos e saúde, mas também da tão gloriosa paz que só o Senhor pode dar. Esta é a Boas Novas em São José dos Campos. Estamos dominando o Brasil, tudo que é lugar, e aqui está a equipe, parte a Luana, esposa do meu irmão do Felipe, que não pôde estar aqui, mas vai entrar para o satélite? Não, é pegadinha mesmo, pensando no fim de ano, né? Lu, apresenta o pessoal e eu quero saber um pouco sobre o que aconteceu em 2015. Lu, sem dúvida, aqui está a Elô, que é a nossa diretora, ela cuida de tudo, esse ano foi bem alegre para a gente, muito feliz, porque a gente inaugurou o nosso estúdio, é uma coisa assim, estúdio sim, mas embrionário, mas isso é, quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente já evoluiu, então é isso que é, até a palavra da Elô, por isso que eu estou falando, que é isso que é o objetivo, né? Sempre crescer, buscar mais, então o Jonatas está chegando aí, já é nosso voluntário, nós temos como equipe mais de 20 pessoas, 23 pessoas, e a maioria é voluntária lá, a gente trabalha de uma maneira diferente, né? A gente trabalha igreja, aí tem o William e também a Kenia, que está aqui também comigo. Sejam bem-vindos, tá? E eu estou lá, né? E eu estou aqui para falar realmente em nome do Felipe, né? Que a gente fala Pastor Felipe, porque a gente representa uma igreja, e é uma alegria poder fazer parte, porque a gente sabe que fazer a igreja, a comunicação, ela é muito importante. A palavra de Deus diz que nós devemos levar a palavra dele a pessoas, né? A vidas, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Para que todos se arrependam. Então, é esse o nosso objetivo, é levar a palavra de Deus, levar o amor, a graça, pessoas através da Boas Novas, são transformadas, curadas, restauradas, famílias são restauradas, né? E a gente sabe que esse trabalho é feito com formiguinha, né? Como formiguinha, e a gente sonha em fazer grandes coisas, 2016 seja. As pessoas têm sido abençoadas através do programa da igreja, em São José, o Pastor Felipe, sempre ministrando palavras tão abençoadoras. Aonde a gente vai, né, amor? O povo fala do programa lá da igreja. Prega muito. O André fala que ele é um irmão, o irmão é babão, né? Melhor pregador do Brasil. Melhor pregador do Brasil. É meu irmão. Então, a gente tem sido muito abençoado através dessa igreja, do trabalho de vocês. Continuem firme. Eu sei que a gente pode parecer pequeno, mas é muito grande, por reino de Deus. Pequeno, não. Já tem transmissão, já tem um programa em rede nacional, que passa várias vezes, mas vamos lançar o desafio. Só para tocar o coração de você que está assistindo a gente, semeador, telespectador, ano que vem. O nosso desafio para o Estado de São Paulo, talvez, é um dos maiores, junto com o Rio de São Paulo, é a gente colocar no ar o tão sonhado canal São Paulo digital, tá bom? E uma radiozinha que a gente está orando aí para Deus e trabalhando. Então, preparem-se, tá? Inclusive, o Felipe não está aqui, porque estava na expectativa de ir para Brasília, mas a gente sabe que Brasília está, né, no movimento. E para justamente conversar. E é assim, né, eu conto com a oração de todos, a Boa de Nova conta com a sua oração, porque isso aqui só acontece. Porque você levanta a sua cabeça e decide ajudar, decide fazer parte, decide ser um missionário para levar a palavra de Deus. Gente, obrigado pela presença. Que Deus abençoe vocês. Vai ter local lá, programação e transmissão dos eventos e vamos fazer mais coisas juntos, tá bom? Conte com a gente. Um dos programas também está, enfim, desde o início aqui, abençoa e traz mensagens, principalmente para as mulheres, nós temos o Voz Mulher. E esse foi um ano muito corrido, com muita coisa abençoada neste programa. E veja só o que aconteceu no ano de 2015, no Voz Mulher. Bem-vindo ao programa do Voz Mulher. Que bom que vocês estão aqui. A paz do Senhor Jesus. Que ano? Muita coisa aconteceu no Voz Mulher. E tem uma Voz Mulherzinha aqui também. É, está aqui comigo. A gente está sempre aí. O alvo do Voz Mulher, eu sempre digo, André e Naná e cada um dos nossos telespectadores, é encorajar. Primeiro, ter um culto de adoração a Deus. Mas nesse culto de adoração, encorajar mulheres a usarem e desenvolverem. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho o dom. Não tenho porque não está usando. Se você usar, você vai desenvolver. É verdade. E é uma coisa, a gente tem tido a participação de tantas mulheres. Agradecer a Luana que estava aqui agora. A Naná que está aqui comigo, não é verdade? As pregadoras. As pregadoras, as cantoras, testemunhas. Deus tem levantado muito pregadoras. Muita mulher. E sabe o que acontece? Que é muito legal que a gente vê? Que muitas mulheres que vêm e depois ligam me agradecendo. Eu digo, não, você não tem que agradecer nada, porque a gente está aqui para isso. Mas a irmã, depois que eu fui pregar no Voz Mulher, deslanchou meu ministério. Porque ela começou a receber convites de lugares do Brasil. E eu tenho o privilégio de quando a sua mãe não está aqui, eu que apresento. De qual apresento. Ai, meu Deus, pensa na responsabilidade, que não é fácil substituir essa mulher. Eu a agradeço. Eu agradeço. Mantém aí, mantém o padrão. Eu posso só aproveitar esse momento que a gente está aqui, já que a gente está falando de voz mulher e da mulher, de lembrarmos de orar por mulheres pelo mundo afora. É um momento que a gente está em festa, é verdade, mas é um momento de gratidão. E quando a gente pensa em gratidão, a gente também tem que não pensar apenas em si, mas em outras. Olhe pelas mulheres e pelas meninas. Por isso que eu trouxe a Sarin aqui comigo. Pelas meninas e pelas mulheres que estão na Síria, por exemplo. Aquelas que estão em campos de refugiados, aquelas que estão caminhando. Aquelas que estão em campos de refugiados na África. Tem tantos, porque a gente pensa só na Síria, mas tem literalmente centenas ou até milhares de campos de refugiados pelo mundo afora nesse momento, André. Onde mulheres e crianças. E você pensa que não, mas a sua oração faz diferença. Eu li um artigo sobre isso recente. E o que essas mulheres, a maior preocupação que elas têm, não é o sofrimento, não é a fome, é serem esquecidas. E Deus não vai deixar que elas sejam esquecidas, porque elas estão me usando, Ele está me usando para te lembrar, para você orar por elas. Então, esse é o momento em que nós podemos começar um novo ano, fazendo a diferença. Você que é telespectadora do Voz Mulher, você que é mulher, orando pelas mulheres que precisam de oração pelo mundo. Eu queria ir para o break com um feliz 2016 dessa mulherzinha aqui. Tu pode falar, Sarinha? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Fala um abençoado 2016. Uma vez volta 2016. É isso aí, a gente volta já já.